Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário, mais uma coluna Contraponto. No dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o inventário extrajudicial. O que deveria ser isso, pessoal? O inventário é um procedimento que tem o objetivo de gerar a famosa partilha. O que é isso? Quando a pessoa falece e ela deixa patrimônio, você vai ter que determinar o que cada um dos herdeiros vai acabar recebendo. O que cada um dos herdeiros for receber é esse o resultado do procedimento de inventário. O resultado do procedimento de inventário é a partilha, e a partilha busca atribuir cada bem específico a cada herdeiro, ou que cada herdeiro vai ficar como patrimônio daquela pessoa que acabou falecendo. E a gente sabe que, nos últimos anos, o direito brasileiro permitiu que o inventário fosse gradualmente imigranto para um cenário extrajudicial, que você não precisasse passar pela burocracia do procedimento judiciário em todas as situações. E a gente tem isso hoje muito claro no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil permite que a pessoa faça o inventário extrajudicial de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais célebre, em duas situações. Em duas situações em que isso vai ser possível. Quando você não tiver herdeiro incapaz, e quando você também não tiver uma situação de testamento. Então, sem testamento e sem herdeiro incapaz, é possível a realização de um inventário extrajudicial. Mas, para que isso aconteça, todos os herdeiros capazes, eles precisam estar de acordo com a divisão do patrimônio. Se você tiver alguma discordância, você também precisa passar pelo inventário judicial. Você precisa judicializar esse procedimento. E daí, se você não tiver nenhuma discordância, todos os herdeiros sendo capazes, e você também não tendo uma situação de testamento, você pode se dirigir a um cartório de notas com o seu advogado, e fazer o inventário extrajudicial sem precisar passar pelo procedimento moroso do poder judiciário. Então, você não precisa, se você não tem testamento, e se você tem herdeiros também plenamente capazes, e todos eles de acordo com a divisão do patrimônio. Isso estava muito claro, mas sofria algumas críticas. Inclusive, até tem um orientando, um orientando de mestrado, que ele está pesquisando justamente isso. Ele é titular de um cartório, e ele está pesquisando a possibilidade, mesmo com o processo, mesmo com a realização de testamento, você fazer o inventário extrajudicial. Ser possível a realização desse inventário sem precisar passar pelo poder judiciário. E não é que isso foi julgado recentemente pelo STJ? O STJ, a terceira turma, ela acabou revendo, reformando um julgamento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e autorizou a realização e a homologação de um inventário extrajudicial, mesmo com o testamento. O que o STJ acabou falando? Ele falou, olha, se todos os herdeiros forem capazes e todos os herdeiros estiverem de acordo com a divisão do patrimônio, como isso faz parte de um patrimônio que lhe é disponível, que a parte pode dispor, não faz sentido a lei exigir que se passe pelo procedimento judicial. É perfeitamente possível que a pessoa se dirija a um cartório de notas com o seu advogado, e através de uma escritura pública ela realize a partilha. Mas, mais uma vez, o que é preciso? Que todos sejam capazes e também que todos estejam de acordo com a divisão do patrimônio. Então, essa orientação recente do STJ, que ainda não está pacificada, tá? Ela permite que a gente tenha uma ampliação da possibilidade de inventário extrajudicial no ordenamento jurídico brasileiro. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para vocês, em especial para o nosso ouvinte Pedro Henrique, que mandou um abraço aqui para a coluna Contraponto. E até a próxima semana. Forte abraço. Tchau, tchau.